Então vamos lá, é spy em inglês, quer dizer o que? Espião. Um espião pega a informação para ele, ou pega a informação para os outros? Para os outros, né? 007 não vai em missão para ele. Vai em missão pegar a informação para os outros, né? Então você vai sublinhar, ó, monitora as atividades e envia para terceiros. O parado do spyware é isso, ele monitora as atividades e envia a informação para terceiros. 007 não pega a informação para ele. Ok? Sobre isso, sim ou não? Vamos lembrar que eu já dei um macete que para a prova vem no enunciado as palavras-chave. Cópia de si mesmo em arquivos, vírus? Cópia de si mesmo em equipamento, worm. Desempenho em outra função. Trojan. E o spyware vai ser coleta e envia para terceiros. Existem três tipos de spyware. Três tipos. Keylogger, que vai coletar do teclado. Screenlogger, que vai coletar da tela. E AdWare, que vai exibir propagandas. As propagandas, anúncio, as propagandas que aparecem no seu computador, tem alguma relação com a sua navegação? Tem, né? Tem, tem relação com a sua navegação. Por quê? Essas informações, elas são coletadas. Ok? Ok. Até aí, tudo bem? Sim ou não? Beleza. Play, as instituições financeiras, né? Play, vou fazer o Banco do Brasil, tá legal. As instituições financeiras, elas utilizam a senha no teclado físico ou no teclado na tela? Quando você vai numa agência bancária, num banco 24 horas, você digita a senha na tela ou no teclado físico? Na tela, né? E a posição dos números e dos caracteres? São sempre as mesmas ou elas se alternam? Se alternam, né? Então, quando eu teclo na tela, eu evito Keylogger. Quando a tela se altera, eu evito Screenlogger. Deu para pegar a visão, gente? Sim ou não? Beleza? Quem é esse carinha? Teclado virtual. O teclado virtual minimiza o spyware. Minimiza a ação do spyware. Por quê? Teclado. Na tela, números alteram de posição a cada acesso. Show, show, total, total. Tira uma foto, anota, bom dia. Essa sala aqui acaba sendo mais aconchegante, né? Hã? Amor, acho que ficarei na sua frente. É. É porque eu vou ficar aqui, né? Isso. Aqui está tudo mobilizado, play? Rock, tem goteira? É mesmo? Entendi. Tudo bom? Bom dia. Vamos lá. Quando vocês estão fazendo algum acesso também, o que acontece? Existe um critério para saber se você é um robô ou não? Já viram essa parada? Né? Isso. Cap-cha. Você vai colocar aí também, ó. Cap-cha. O cap-cha, ele... Sou um robô. Não sou robô, né? Não sou robô. Caraca, play. Não, esse café está bom. Não sou robô, né? Quando eu marco que não sou um robô, eu estou dizendo que o acesso é feito por um ser humano. por um humano. Beleza? Acesso é feito por um humano. Muitas das vezes, hoje em dia, é até um saco, cara. Você quer um atendimento para claro, para tim, para qualquer coisa, você liga para um telefone e aparece opções para você interagir. Sendo que, às vezes, as opções, não tem a opção que você quer. Aí você... Uma das formas de você conseguir falar com o atendente é você colocar falar com o humano. Né? Aí vem um atendente humano te atender. Porque, muitas das vezes, o robô não te ajuda, né? Ok? Ok, play. E aí Obrigado.